Paz e Luz, olha, vamos fazer agora uma oração forte de declaração positiva. E você, antes de ir para trabalhar todos os dias, você pode fazer essa declaração positiva comigo e ao dormir também. Ou só de manhã ou só à noite, você quem decide, tá bom? Faça essa declaração positiva com muita fé, como eu estou aqui cheio de fé. Diga assim comigo, eu vou vencer, eu vou conseguir, nada vai me impedir, porque agindo Deus quem impedirá. Deus vai me proteger, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Eu vou desfrutar, porque o Salmo 23 diz que ele me leva a pastos verdejantes. Eu vou estar protegido, porque o Salmo 91 diz que ele me protege. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam e os livram. Eu irei e voltarei na paz. As portas vão se abrir. Agora, você vai declarar coisas positivas. Paz, luz, porque paz reúne tudo. Ninguém tem paz doente, ninguém tem paz com problema. Então, paz, tranquilidade, felicidade, comunhão, glória, satisfação, realização. Diga com fé, em nome de Jesus, esteja no meu caminho. Esteja no meu caminho. Anjos do Senhor me protejam. Anjos do Senhor me guiem. Anjos do Senhor me levem para a vitória. Eu vou vencer, porque Cristo me faz vencedor. Eu vou vencer, porque Cristo me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Este dia é maravilhoso. Esta hora é bendita. Ao me levantar, estarei com Deus. Ao me deitar, estarei com Deus. Os meus sonhos serão bons. O meu dia será maravilhoso. O meu sonho será de realização. E a minha vida será de paz. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. A minha vida é de paz. Porque Cristo me deu a paz. Ele disse. Eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Respire fundo. E diga assim eu declaro. Assim será. A minha vida é de paz. A minha vida é de paz. 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 Realização. Amor. Vida. Esteja sobre o meu coração. Meus caminhos sejam abertos. Minha vida seja completa. Respira fundo. E assim eu declaro com o pastor Joilson. E para terminar. Esta breve oração. Eu oro. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu abro a minha vida para a felicidade. Eu abro a minha vida para a comunhão. Eu acredito na felicidade. Eu acredito na comunhão. Eu acredito na harmonia com Deus. Com o universo. E com tudo de bom que ele fez. Diga assim em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. Diga bem. Paz e luz para você. Muita paz. Muita luz no teu caminho. Deus te abençoe. Amém. Paz e luz.